. . . O que ela vai causar é poder contra a roda da terra de atoria A mulher castra da imagem que se guarda no monte Pois a gente não se pode, mas a gente não se abate Pois a gente não se pode, mas a gente não se abate A gente não se pode, mas a gente não se pode, mas a gente não se pode A gente não se pode, mas a gente não se pode, mas a gente não se pode A gente não se pode, mas a gente não se pode, mas a gente não se pode A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti